Bom pessoal, estamos saindo agora aqui de Matão Para você que não conhece o canal, meu nome é Fernando Aiello E sou um guia de turismo que estarei conhecendo todas as cidades do Brasil E cada cidade fazendo um plantio de uma muda de erva Então se não está inscrito, já se inscreva no canal, acione o sininho E estamos saindo agora de Matão e indo para a dobrada Aqui no interior do estado de São Paulo Então se você não conhece dobrada, quer conhecer um pouquinho de dobrada Vem comigo, mas antes já se inscreva aí, tá bom? Então vamos lá? Tchau! Ô meu povo de dobrada, estou chegando, hein? Pessoal, se você é de dobrada aí, ou conhece alguém de dobrada Deixe seu comentário aí, se você já vê a dobrada também Comente aí, tá? E comenta também de que cidade que você é aí, tá bom? Para quando a gente for chegando aí, a gente vai se comunicando, vamos tomar um café Aí, ó, chega muito dobrado E aí, ó, chega muito dobrado E aí, ó, chega muito dobrado Pessoal, o que eu acho engraçado Sei lá se é engraçado Mas todos os centros Se envolvem De uma igreja Eu não sei se é uma cidade maior Se já tem Dividiu o comércio local Mas É bem bacana As cidades pequenas geralmente se estabelecem Em volta de igrejas Mas é bacana Bom, então eu quero Mostrar a cidade aqui pra vocês Bora lá? Olá amigos Chegamos aqui em Dobrada Uma cidade pequena Bem tranquila Uma cidade que Até eu gostaria de morar E Estou aqui Bem na igreja Matriz Aqui da cidade Olha lá Aqui fica a cidade pequena Tem calma Tranquila Olha pessoal Chega aí na hora Do sino tocar Isso é um bom sinal E aí pessoal Bom O que eu posso falar Cidade pequena Não tem muita coisa Ele tem um sinasso Tipo para o despertivo Vamos ver se a gente Consegue falar com o rapaz Da prefeitura Para ver se ele indica Alguma coisa Aqui Bom Mas já quero dar um spoiler E aí ó Em março Tem um rodeio show Aqui Em dobrada Então Se você é da região Tá E se você gosta de rodeio Não importa onde for Vem que falam Que é muito bom O rodeio aqui Tá É do dia 23 A 25 de março Então É uma opção aí Geralmente Rodeio Aqui em dobrada É nesse mês de março Vou mostrar para vocês Aqui ó Aqui a prefeitura Prefeitura municipal Dobrada Eu quero mostrar aqui O adesivo Que eles colocaram Os carros aqui Para divulgar a festa Por onde eles rodam Aí ó O que eles rodam Rodeio 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto